Constantino, quer começar? Posso começar, Paulo. Olha, o general Pazuello, né, ele tem esse dilema, eu não sei até que ponto é verdade essa informação, né, são intrigas, são fofocas até aqui, né, mas se ele realmente está tentando fugir desse depoimento, tem uma questão delicada aí se ele é testemunha mesmo, né, porque, na verdade, ele está muito mais como investigado já e, para ser mais sincero e preciso, ele já é culpado, né, é condenado a julgar por essa CPI circense. Para general, Paulo, missão dada é missão cumprida. Ele aceitou o desafio ali, se meteu numa verdadeira fria, né, porque realmente é difícil, ele pegou o momento mais delicado ali dessa pandemia. O vice Mourão disse que foi uma jogada muito ousada e arriscada do presidente colocar um general da ativa na pasta e, com isso, eu concordo, né, houve uma militarização ali, a questão toda da expertise dele em logística, a ideia ali era distribuir vacinas e tudo mais e aí o resultado que temos é esse aí, né, fica, de certa forma, o número, o resultado final da CPI durante sua gestão é para lá de satisfatório, muito aquém, né, até que ponto isso é alguma responsabilidade direta da pasta. Há um grande ponto de interrogação aqui que essa CPI, repito, não está interessada em, de fato, averiguar, né, não está interessada em ver o que aconteceu em outros países vizinhos, não está interessada em saber que o STF deu autonomia para estados e municípios, não está interessada em nada disso. E o Pazuello ali foi o grande alvo por ser o ministro da Saúde nesse período e, na verdade mesmo, que iriam acertar é no presidente Bolsonaro. Então, ele está, se ele está realmente tentando protelar ou fugir, postergar, eu não sei, mas eu sei que ele sabe que está indo ali para a cova dos leões, onde os leões só querem sangue. E basta ver o que aconteceu com o Queiroga, o atual ministro, né, há pouco mais de um mês na pasta, foi convocado e agora está lá o presidente da CPI, que é um lulista de carteirinha, dizendo que não achou satisfatória a postura e as respostas, né, do ministro, porque, na verdade, para ser satisfatória, a postura tem que ser condenando o chefe. É isso que querem ali, né. Então, acharam evasivas as respostas. Ele está há um pouco mais de um mês na pasta. É realmente uma coisa que estamos vendo aí de espetáculo circense. Eu quero trazer só um detalhe, né, para fechar, porque nós vimos aí no Fantástico ontem a tentativa, uma vez mais, de politizarem de forma abjeta a morte do humorista Paulo Gustavo, que deveria ser um fator de união e não foi, né. Para lacrarem, né, entrevistaram a mãe do humorista e talvez em busca de alguma manchete bombástica, né, para poder usar ali em cima do caixão do filho como bandeira anti-governo, anti-Bolsonaro. Só que não deu muito certo, o tiro saiu pela culata. O que ela disse? Que a corrupção mata, né, e deu a entender o seguinte, ó, tem que ver aí quem desviou recursos nessa pandemia. Isso é exatamente o que a população brasileira em geral está preocupada, o tal do Covidão. A pergunta que eu deixo no ar, então, é quando é que a CPI vai mostrar a que veio? Sendo que a gente sabe que, na prática, ela não veio a isso, né, mas o povo brasileiro quer ver o mínimo, quer ver a CPI trabalhando para investigar governos estaduais e municipais.